Fala minha trapinha Foi mal a manda, mas Vou jogar um CSzinho Um CS hackeado, meu parceiro Seja bem-vindo aí, rapaziada Já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer Me seguindo aí, primeira live aí, lumbuia Tá legal Você apogeu a baia, a baia Esse cara chato, rapaziada A baia, a baia, a baia Cara, ele não sobe o capa, velho Caralho, tropa Por que não tá subindo, mano? Que raiva, rapaziada Caralho, mano Não tava subindo capa de jeito nenhum, rapaziada Caralho, muito boa Caralho, muito boa Tumbo Caralho, mano Mentira, viado Vai salvar o cara aí, ô Aê, rapaziada É isso aí Caralho, o cara tomou o famoso Tomou o famoso Sangue azul Balanha mentim Ouro nos dentim Segura demais, meu amigo Caralho, mano Os caras são Porra A mira não tá grudando, rapaziada Já ficou 2 x3 1 x3 Ou 1 x3 Já bebeu, rapaziada Desceu Sangue azul Cê nem estabou aí, rapaziada Tá meizinho, tá leidado Tá leidado, tropa Pegar aquele imbecil ali Foi ele que me derrubou, eu acho Sempre esqueci Deixa ele botar a cara Isso, meu parceiro Cara, mentira, viado Cara, mentira, viado Tem o cara aqui, ô Desculpa De capa Só capa Quem vai dar da minha Gente Não, de que coisa Eu já tava vindo Eu tinha montado a peste? Socorro Salvo 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 A minha Estava primeiro Tchau 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 Ai, caiu, mano! Tuna não! A gente dá uma espalhada aqui, rapaziada. Se eu botar a cara, com certeza, rapaziada, um vai me acertar. Outro nem aí. O que que tem? Tumbo? Só capa, rapaziada. Ai, o Gabriel da Pelão. A gente tá travando, mano. Três quiloszinha. Três quiloszinha. Três quiloszinha. Três quiloszinha. Depois eu tô jogando, eu tô fazendo live aqui. O que que tá caindo? Tá muito ruim, mano. A gente tá travando aqui. Travando é tudo. Tão empalha. Deixa eu ter uma espalha. Não está como, rapaziada, esquece, esquece. O que você acha? E anda! O que você acha? Quem não? Travando, mano, frariz. Orra é esse meu parceiro. O que? Não viado, não Essa nós perde A internet está muito ruim Essa é porcaria Caralho, já tem cara aqui, velho Não vou tirar... não tô... não... não não... não... não é tomado não, foi o viado Ia doido Ave Maria doido O cara lá O cara é capudão O cara é capudo Você é doido Vou encerrar a live Vou jogar isso Tá muito ruim Tá ligado Vou dobrar aqui Caralho Aquele cara ali Tá com a porra Caralho Joga demais O garoto É o garoto Eu não sei É porque É porque É porque 7 kills já 6 kills Caralho O maluco é brabo Tá muito ruim Tá muito ruim Tá muito ruim Cadê o gel Cadê o gel Não tem gel Matou aquele cara ali Já era Ah meu Deus Peraí Cadê o gel Mexe É porque O que é isso? 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 Socorro!